Analógico, digital, palavras complicadas para as crianças, né? Nem tanto. Quando a gente não tem o asinho, é porque a TV é digital. Aí quando a gente tem o asinho, é porque a TV não é digital. Na sua casa você vê como? A TV mais limpa. Então é digital? É. Rio Verde será a primeira cidade do Brasil a ter o sinal analógico totalmente desligado. E esse assunto está sendo discutido aqui hoje de uma maneira bem diferente. A gente tenta aplicar um método mais lúdico para as crianças com um vídeo infantil. Geralmente eu mostro o vídeo daqui, que é de onde vem a televisão. Tem o nosso mascote que elas adoram, pirulito. Então a gente tenta entrar no universo delas para poder passar a nossa mensagem sobre a TV digital. O mascote da TV digital fez a festa da meninada. Você? 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 Os personagens do desenho explicaram as vantagens da tecnologia e como fazer para receber o sinal. Então a imagem fica sem fantásticas e sem riscos. Mas esse problema vai acabar com a chegada da TV digital. A gente não tem TV digital, aí a gente compra na loja, aí a gente põe em cima da casa e tem uma TV. Aí tem TV o quê? Digital. E depois de tantas atividades, os alunos entenderam bem o recado. A TV digital não tem rabisco que nem a TV digital na loja tem.